Estamos aqui ao vivo com o Priscila, irmão. A vista do Raquel Líria, me fala dos projetos daqui pra diante, por favor. A gente tem muitos projetos já andando, como a recuperação de estradas, o abastecimento de água, inclusive a gente tem uma obra que está acontecendo aqui no Morro da Conceição e Alto Zé do Pinho, que esse ano não houve racionamento da água, não faltou água nem aqui no Morro da Conceição, nem no Alto Zé do Pinho. E a gente vai sempre trabalhando para melhorar a vida dos pernambucantes na área de segurança, oitavo mês consecutivo com queda no número de homicídios, na queda do número de copos, de furtos, trabalhando na assistência social, na saúde, na educação, cuidando do nosso povo, fazendo jus à confiança do pernambucano. Valeu. Grave, Priscila. Priscila, a vice de Raquel aqui, ao vivo aqui do Morro da Conceição, é uma entrevista muito belíssima, muito agradável. O meu canal, você que me segue, Andran, canal TV do Morro, aqui do Morro da Conceição. Priscila, a vice de Raquel Lira. Já peguei, já a gente a vice de Raquel, e agora a vice de Raquel, a Priscila. Priscila, a vice de Raquel. Minha mãe, eu sou Coroinha. Coroinha, teu nome? Marela Sérgio Nascido. E aí, o que é? Eu vou coletar agora. O que representa a festa pra tu? Tudo. Exemplo? Exemplo, o amor, a paz, a nossa saudinha. É isso. Obrigado, viu? Você é muito inteligente, viu? Obrigado. Eu te abençoo. Eu te abençoo. Eu te abençoo. Boa, é inteligente, é. Falei, depois da governadora, você falou, tá vendo aí? Tá no meu canal, vai ter um porém, adiciona no meu canal aí. Você vê a governadora e vê você. Depois da governadora, você entrou na linha. André Canal, é do povo. Como não? André Canal, TV do povo, no YouTube. Aí, depois da governadora, ele precisa, ele precisa de você. Tá vendo aí, ó? Olha aí a coroinha. Olha a coroinha do Jesus. Tá vendo? Que nome é? Tá. A luta. Já não? Já não? Não. E tudo? E o Brasil é do canal, tem o povo. Mas depois de você adicionar no canal, você vai para o povo. Está lindo, ó. Aqui é o meu povo, né? E o André. O canal, o TV do povo. E o André primeiro, vai? O André Canal, o Brasil. A capa do falo é estando com a cabeça e não é. É, já tem um quarto. A sua filha, a entrevista é tão boa, e ela vai falar dessa coisa. Tá já acabando. Pra mim, o povo representa muita coisa. É representativa, representação de fé. Muita fé. A minha vida toda foi pra mim do povo. Já fui coroinha, e hoje pra mim é um orgulho. E a minha filha também foi coroinha aqui em São Paulo. Você sempre tá aqui no povo, todo ano? Sempre, todo ano. Inclusive, eu faço parte da cabela de São Silvio Operado, que faz parte do povo da concessão. Devido a tragédia que acontecia assim, você achava que poderia ter a festa ou não? Rapaz, pra Deus nada é impossível. Então, apesar de tudo que aconteceu, a gente tava ali na fé, acreditando que realmente ia sair essa festa tão linda como tá sendo. Saiu. Oi? Saiu, né? Saiu. Obrigado, viu? De nada. Adicionou o canal? Adicionou o canal do povo, né? Volta aí. Aí você vai... Daqui a mais tarde eu vou tocar. Tá. Viu? Obrigado aí, viu? Obrigado, viu? Tua filha é... Sem ela, hein? Sem ela. Sem ela. Vai, desce pela força, amiga. Manda uma mensagem aqui pro Natal e o Ano Novo, vai. Fica aí. Feliz Natal. Feliz Natal. E o Ano Novo? Feliz Ano Novo. Feliz Natal. Felipe Mano. De nada. Feliz Natal. Feliz Natal. Feliz Natal. De nada? gonna diga. Feliz Natal. Feliz Natal. Feliz Natal. Feliz Natal. Feliz Natal. Feliz Natal. De nada mundo. Até a próxima. E bem, bê? Feliz Natal. A gente tem gente local. Amigo, olha, eu vou falar com a governadora do estado do meu canal, daqui a pouco, talvez se vencine o povo, todo mundo, só que o meu canal acabou, eu vou terminar esse ícone aqui, dia 8, acabou, matéria boa, mas daqui a pouco, meu amiginho, o André Canal Ao vivo, exclusivo Vamos passar por aqui, irmão ali, a Raquel Lira entrou ali, olha, mas já falei com a Raquel que precisam, com aquela boa entrevista, as duas, e a gente vai sair com ele O André Canal do TV do povo acaba de registrar, governadora e a vice, boa nenhuma, contigo assim, aí vai Pernambuco em ação, André Canal do Rio, ali Rodrigo de Rúlia André Canal do TV do povo, uma transmissão exclusiva aqui, viu? O bom da Conceição aqui, ali ó, muita gente chegando, olha aí, tá bom? Deixa eu mostrar aqui a escadaria aqui, olha aí Olha aqui, olha aí, olha aí, olha, cast knight de O andré que dá um herdeiro grande, há aquilo, a festa do povo da Conceição cobrindo com Uma cobertura imensa. E também a competência da governadora Raquel Líria e da sua vice, Priscila. Alegre aí, meu filho. Toma Coca-Cola. Toma Coca-Cola. Toma Coca-Cola. Toma Coca-Cola. Toma Coca-Cola. Olha que coisa bonita, hein? Fala pro meu canal aqui, rapaz E aí, qual é teu nome? Quimber E aí, vai pagar promessa ou... E aí, vai fazer o que nessa hora? Vou comer uma pizza Eita, gostei Vai fazer o que? Comer uma pizza Eita, que é o nome? Tiara Tudo bom? O que é que tá achando da festa do morro? Bom Primeira vez que vem Olha, você vai sair do meu canal, daqui a pouco André Canal, TV do Povo Pra todo o Brasil, vem o mundo também Tá vendo como sendo importante? Agora vê só, essas vestidas Tem o nome da vestuária Qual é o nome disso aqui? Anjinha, como é que é? O nome? Anjinha, né? É o nome? O nome da... Do look, como é o nome do look? Pronto, acertei Qual o nome? Meu nome, tem o nome E o teu? O que é que o senhor acha das suas filhas, né? Tá nessa comemoração imensa É, a primeira vez que tá aqui presente aqui pra mim É gratificante junto com a minha família E tô achando mesmo aqui a nossa festa Tchau 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 Vai apresentar de que é a matéria? Daqui a pouco eu... Quando você é, eu já coloco já Ó, vem cá Eu gostei do... Foi tu Eu vou comer... Eu vou comer uma... Uma pizza, o quê? Tchau Vou comer uma pizza, como é que é? Uma pizza de quê? Não, eu quero comer uma coisa Não, você falou que é comer uma pizza É A pergunta do teu filho Ela falou que é louco Cara a presa, né? Ó, ela é uma pizza e tu? Olha lá Vem aqui 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 Nesse banho de alegria Na oftalgia Viu? Aqui, ó Tá, festa do borro O negócio de burro O papel da câmera Mas é bom porque eu edito essa imagem, né amiga? É isso Olha aí, olha aí E chegando, gente É? Ô, blog Chegando, gente Chegando, gente Chegando, gente Chegando, gente Olha aí a família unida Passou por aqui Já Raquel Lira Precisa fazer com as duas O meu canal André Canal TV do Povo Continua Aqui Sai na palpé Com volta Na sessão Olha os fomos Último dia Dia 8 Encerramento geral Vai até meia dois E aí? Gensada? Tá cansada? Não? Quer falar não? Quer falar? É tudo bem Vai lá sobre o morro Olha o quadro aí, pai E a gente tá aqui, ó Tá vendo? Tá vendo? Eu vim cá pra dizer Esse tal não Esse ano Quem representa Essa festa pra tu Esse ano? Representa 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 O amor de Maria Por nós O amor de Maria Por nós O amor Tem que ser Explicação O amor de nós Mas Jesus tá vivo Jesus, né? Amém Jesus tá vivo Ele vai voltar A gente viver A gente viver Você acredita que a Juve vai voltar? Sim Sim Amém Porque O que simboliza Pra você ter Essa festa? Eu não tenho como explicar O que simboliza Essa festa Muita coisa Eu também não tenho como multiplicar Você trabalha aqui Ou eu vim só pagar promessa? Eu vim fazer promessa Pagou promessa? Soube Eu ainda não passei Eu não passei Esse é meu primeiro voto Na festa Tá ruim ainda não? Não Assim você foi curada Pode dizer Qual a situação De que mal você foi curada Pode dizer? Oi? Você foi curada De que mal Pode dizer? Sim O que? Ele vai pegar Você foi curada Que mal Pode dizer De uma gripe De qualquer coisa Alguma coisa Sei lá Uma perna Uma queda de moto Alguma coisa O que você Cabe com você? Que você Deus deu a cura A você Deus Deu uma nova possibilidade De estar Viva hoje E poder Estar Prevenciando Essa festa Eu acho que É isso Você sofreu Um acidente Foi? Não Eu sofri Ante depressão E onde Eu tenho a cura Eu acho que Ele definiu Essa cura Para Prevenciar Essa festa A depressão Chegava de repente Em você Você estava De repente Boa De repente Sem ter acontecido Nada Sim E quanto tempo Você ficou Boa De depressão? Uns Três anos E qual era o motivo De você ficar depressiva? Para deprimir Qual o motivo? Eu Acabava de perder Minha mãe Foi descendo Tá Vem você e quem Para aqui hoje? Hã? Vem você e quem Para aqui hoje? Eu e eu Você e Deus Eu e Deus Você mora aqui Em Recife? Moro Tá tudo de bom Para você Você é nova Nossa Tem um Dezoito anos Tem dezoito anos? Não Ainda não E mais? Nem um menos Uma nova ainda Deus continue Abençoando E a primeira vez Que vem aqui? É E teu nome é? É Duane 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 Quase Eduarda Vindo aqui Agora você tem que anotar Meu canal Para você Vai se ver daqui a pouco No André Canal TV do Povo Tá bom? Deixa eu ver Quanto minuto tem aqui Valeu, Ivo É isso aí, gente A gente continua aqui Mostrando A chegada do povo Pagando as promessas Todas as coisas Olha aí Olha aí Estamos exclusivos Aqui ao vivo do morro Mostrando A vida Como ela é Vamos de novo Isso aí é para A governadora que chegou Principalmente com a sua vice A Priscila Muita gente aqui Tá vendo? Daqui a pouco Estou indo embora Porque tem muita coisa A rolar ainda Até meia-noite Hoje Hoje é o último dia Dia 8 Velhado Recife É lá Vem Muita gente aqui Vai cantar o TV do Povo Cobrindo Uma festa Do Morro da Conceição Aqui em Casa Amarela André André Canal TV do Povo Aqui ó Na saída do Portão A Muita gente Também Muita gente Saiu Olha aí Olha lá Onde é o governador Tá ali embaixo André Canal TV do Povo Povo Na cobertura Na festa do Morro Da Conceição Aqui em Casa Amarela Ou em Casa Amarela E aí Tá chegando agora Na festa do Morro Pode falar Tá gostando Da festa do Morro Tá gostando Da festa do Morro Tá gostando Da festa do Morro Tô gostando demais O que representa A festa do Morro Pra você Todo ano Todo ano Me oferece muito A saúde E paz E felicidade Eu tô pedindo a ela Eu quero me alcançar Não me digeram Todo ano vem Né? Todo ano vem Ela é o que é sua? Ela é o que é sua? Ela é minha filha Então Fala sobre O Morro Tá feliz Uma pessoa Que não é como esse Fica alegre Ou fica triste Então Então Fala da sua alegria Se abrocha Mulher Fala da sua alegria Tá alegre Tá alegre assim Por que assim? O que você tá sentindo? Hã? A sua mãe desolada Obrigado aí Amiga Eita É muita gente É muita gente É isso aí Olha aí Olha aí Eu dou uma rodada por aqui André Canal TV do povo Na festa do Morro Já falei com a governadora Já falei com a vice-governadora Viu? E tô falando com o povo O povo de Recife O povo de Olímpico O povo de Brasil Ao vivo Ao vivo Olha aí Olha aí Passa por aqui A gente pega aqui Olha aí Olha aqui Muita gente Já participou da festa? Vocês já participaram? Já foram lá na festa? Já pagaram promessa? Já pagaram promessa? O que que tá acontecendo na festa? O que que tá acontecendo na festa? Tá boa a festa, amiga? Tá boa? Ela não quis falar não Eu acho que você não quis falar, né? Não? Todo mundo falou Tá bom Pra vocês duas Uma boa noite Então eu faço o seguinte Já que você não quer falar Escreve no meu canal Qual o teu canal? André Canal TV do povo É igual a menina A menina falou assim Eu não quero falar Eu vou me inscrever no seu canal Aí você assiste A governadora E tanta coisa Que eu fiz hoje aqui Viu? André Canal TV do povo Bota na memória Eu vou ficar feliz Eu vou notificar vocês Vou Ficar uma bênção de Deus Pra vocês Ó Ela gostou Tá vendo aí? Obrigada Sua filha Sempre Vindo ver Jesus Porque a santa Se for alguma coisa Se Jesus não dá Ele ficou bem Porque ela era mãe de quem? Olha, coisinha Para mentir É Monte e certeza 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 Tá vendo aí? Monte e certeza Qual é o seu nome? Diga Laurinha Ei, psh Diga Laurinha Ei, psh Qual é o seu nome? Laurinha, diga Ela fala É Laurinha Ela já fala E aí, olha lá. Desce o tubo. Desce o tubo. É, moleque. Deixa eu tirar o telefone. Começa o nome. Olha aí. Olha o Laura. Ela tá com vergonha, multidão e tal. Aí, olha lá. Não vai sair do meu canal. André Canal TV do Povo é do meu canal. Vindo, rapaz. Olha o... Isso é ela, hein? Tá segura ela, hein? Primeiro ano aqui, primeiro ano. Valeu, meu irmão. Eu continuo aqui, exclusivo aqui, olha. Uma pausa aqui, porque...